E aqui ó, a gente vem chegando com a gadagem, aqui nós misturamos três bui aqui no meio, né? E eles estão andando junto ainda, engraçado, vou mostrar aqui, nós estamos em um outro lote, a gente vai reconhecê-los aqui, ó, chegando o gado, ali é o sal, ó, quem que foi os bui perdidos, ó? Esse branco magro e os dois pretos aqui, ó. Auei! Auei! Apolo! Atrás! Aí ó, o gado vai chegar aqui, dá um rodeão no coxo, o que a gente tinha que fazer mais importante, hoje já foi feito, bater a contada da gadagem, ó.